Material Demonstrativo Chegou a hora de mudar, a eleição está chegando de novo É 11555 da Cida, a Estiva tá com o povo Material Demonstrativo Ei, agora é 11555 da Cida, a Estiva pra ganhar É digitar e confirmar, tamo junto Eu sei que o povo tá mesmo tendo Material Demonstrativo Alguém que possa ajudar Alguém que luta pela gente Alguém pra nos representar Teste é 11555, ela é guerreira Vai lutar pela saúde social Material Demonstrativo Tem trabalho, humildade, solidariedade 11555, vou votar pela cidade Chegou a hora de mudar, a eleição está chegando de novo Material Demonstrativo É 11555 da Cida, a Estiva tá com o povo Chegou a hora de mudar, a eleição está chegando de novo É 11555 da Cida, a Estiva tá com o povo Material Demonstrativo Pra vereadora, você já sabe É 11555, digitar e confirmar, da Cida, a Estiva Eu sei que o povo tá mesmo querendo Eu sei que o povo tá mesmo querendo Alguém que possa ajudar Material Demonstrativo Alguém que luta pela gente Alguém pra nos representar Teste é 11555, ela é guerreira Vai lutar pela saúde social Tem trabalho, humildade, solidariedade Material Demonstrativo É 11555, vou votar pela cidade Chegou a hora de mudar, a eleição está chegando de novo É 11555 da Cida, a Estiva tá com o povo Chegou a hora de mudar, a eleição está chegando de novo É 11555 da Cida, a Estiva tá com o povo Material Demonstrativo Tá com a gente, tá com o povo Da Cida, a Estiva 11555 Pra digitar e confirmar